Mais um episódio, o Cor Cuidando de Você, eu Sérgio Bruni, e assim, a gente fala de resultados, né? E esse aqui é resultados fora de série. Eu vou deixar até com a Paula aqui, falar resultados fora de série, porque ela é uma mulher fora de série, então vai lá, Paula. Obrigada. Olha, a gente tá muito empolgado com o nosso convidado de hoje, porque se você quer começar a ter resultados fora de série com alto desempenho, você vai amar esse papo. Como sempre, é muito prático e você vai aprender que é mais fácil do que você imagina destravar algumas habilidades que já existem dentro de você. Então, tanta gente às vezes vende fórmulas mágicas ou coisas que as pessoas precisam aprender do nada e que a solução vai vir. Não, a solução tá dentro de você e a gente ajuda a organizar, organizar e alinhar esses planetas internos. Então, quer apresentar o nosso convidado de hoje? Não, e o mais legal é que foi uma amiga em comum que nos apresentou, né? E aí ela falou, vocês têm tudo a ver, né? E aí eu falei, pô, será? Eu fui almoçar com ele, a gente ficou umas três horas almoçando. E no final, ele é sagitariano que nem eu. Ele foi ex-atleta que nem eu, mas ele mais, né? Ele foi atleta olímpico. E aí eu dou um puxão de orelha aqui no nosso país de novo. Como a gente não enaltece os nossos heróis? Isso quando eu morei na Argentina. Os argentinos falavam isso, né? Vocês têm um monte de heróis e vocês não enaltecem os seus heróis. E aqui o nosso convidado, né? O Marcelo Apovian. É, assim, uma honra muito grande ter você aqui. Depois do nosso papo, foi muito legal o nosso papo. Assim, várias coisas me deu, vários insights, inclusive. Então, o Marcelo, ele foi headhunter, ele é empreendedor. Ele vai lançar o livro, ele vai falar do livro que ele tá lançando, que inclusive são os resultados fora de série. O porquê que ele encontrou ao longo da carreira dele como ex-atleta, como headhunter, entrevistando esses caras fora de série no meio corporativo. O que que eles têm em comum? Como que as pessoas conseguem entregar? Por que que você, talvez, esteja no mesmo ambiente que a outra pessoa? E por que que aquela pessoa, ela vinga, ela se torna um grande competidor, um grande profissional? E talvez você fique um pouco mais estagnado. A gente vai trazer todas essas respostas aqui, né? Uau! Quantas horas vai ter esse papo? Só você já sabe, a gente ainda não. Exato. Eu tô até com medo de tanta expectativa. A barra tá lá em cima, gente. Tem que subir essa barra, desce um pouquinho. Ah, não. A gente sempre gosta também de dar espaço pro próprio convidado se apresentar. Exato. Como você definiria, assim, resumidamente a sua trajetória pra chegar até aqui? Quais foram os pontos altos, assim? Pô, Paula, é... Bom, Marcelo Apovian, né? Mas as pessoas me chamam de Lelo, então... É, exato. Me chamem de Lelo como vocês quiserem. Marcelo, Apovian, Lelo. Cada um me chama de um jeito, mas... Nickname Lelo. Ah... Eu tô com 50 anos, então eu tenho bastante história pra contar. Mas posso te garantir que eu tive muitos altos e baixos. Eu trabalhei 16 anos como headhunter e fiz escolhas erradas, profissionalmente falando. Então, mesmo alguém com conhecimento tomou decisões erradas, equivocadas na carreira profissional. Mas isso tudo foi ótimo, assim, foi... É... Eu não me arrependo, assim, sabe? Eu fui sócio de uma empresa seis anos. E eu era um sócio minoritário. E os controladores não foram muito legais comigo. Então, eu poderia ter saído antes dessa sociedade, porque eticamente eles não foram corretos, assim. Inclusive, desvio de dinheiro. É... Mas mesmo aí, quando envolve desonestidade, enfim... Mesmo aí, é... Foi ótimo. Entende? Então, não... Os aprendizados foram muito bons, assim, quando eu errei. É... Mas, basicamente, eu divido minha carreira em dois momentos. Divido minha carreira quando eu comecei a esquiar, né? Então, meu pai... Começa desde o começo. Meu avô fugitivo de guerra. Somos de família armênia. Como os judeus, os armênios tiveram um genocídio antes. É... O império turco otomano invadiu a Armênia. Os turcos muçulmanos, os armênios católicos. O primeiro povo a conhecer... A reconhecer Jesus Cristo como representante de Deus na Terra foram os armênios. Então, a igreja é o Tordóxia. É... Os turcos invadiram a Armênia. Meu avô fugiu. Veio pro Brasil por acidente. É... A ideia era ir pra Argentina. E... Mas ele parou no... 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 Porto de Santos. E... Enfim, chegou aqui vendendo... Puxando carroça. Ele vendia cebola na feira. E meu avô fez um... Um... Um império, assim. Ele foi bem sucedido. É... Sem falar o idioma. É... Ele foi bem sucedido. E aí, como os judeus, armênios só casam entre armênios. Meu pai namorava minha mãe, que era Laudelina Pereira. E meu pai queria casar com a minha mãe. E a família sabotando. E aí, ele acabou abrindo mão de tudo. E foi... E montou um negócio dele também. Foi muito bem sucedido. Só que meu pai trabalhava muito. E a gente descobriu férias de janeiro. Que era um momento bom. Um programa legal de se fazer e esquiar. É... Então, a gente começou aí todo janeiro. É... Que era o momento que a gente ficava todo mundo junto. Um momento família muito bom, assim. E aí, a gente começou duas vezes por ano. Janeiro e julho. Janeiro na Europa. E julho na América do Sul. É... E eu tava na América do Sul. Numa dessas temporadas. Tava rolando o Campeonato Brasileiro. Na Argentina. Então, já é uma coisa meio esquizofrênica. Campeonato Brasileiro rolando na Argentina. Mas eu participei. Fiquei em terceiro lugar na categoria amador. Mas o pai do Marcelo escolheu o Brasil. Não vamos esquecer disso, né? Ele escolheu entre a Argentina e o Brasil. Ele escolheu o Brasil pra viver. É... O meu vô migrou, né? Parou no Brasil por acidente. E meu pai já brasileiro. Meu vô armênio, mas meu pai já brasileiro. É... E eu acabei ficando em terceiro lugar no amador. Devia ter, sei lá... Vou chutar aqui, cem participantes. Deviam ter... Caramba! Você foi lá, assim... Olhou e falou que quer participar do campeonato. É... Um amigo meu falou... Ah, tá rolando o Campeonato Brasileiro. Vamos lá ver. Vamos lá ver. E aí, vamos se inscrever. É uma bagunça. Eu tinha, sei lá, 14 anos, 13 anos de idade. De moleque. De moleque. E... Vou chutar também aqui. Deviam ter, sei lá, 80, 100 participantes. Deviam ter 20 no profissional. E 70, sei lá, chutando aqui um número no amador. E eu acabei ficando em terceiro. Meus pais, que sempre me incentivaram muito, falaram... Ó... Você gostou? Eu já fazia judô. Enfim, tinha um histórico de esporte. Meu pai sempre correu. É... Eu gostei. Então, vamos te ajudar. Aí, eles contrataram um treinador. E foi. Aí, comecei a realmente ter uma estrutura, assim. Mas a gente não sabia nada, né? O Brasil era... É muito difícil, ainda hoje, para brasileiro concorrer contra os europeus e os americanos. Mas é um país tropical e... Exato. É, não tem muito lugar para treino, né? É, isso que eu ia falar. Você mudou para... Não tem. Eu ficava praticamente seis, cinco meses por ano fora. Agora, eu ficava quatro meses e meio. Eu ficava janeiro, fevereiro, um pedacinho de março entre Estados Unidos e Europa. É, julho, agosto e um pedacinho de setembro, América do Sul, né? É, puta experiência de vida. Conheci praticamente o mundo todo. É, fui duas vezes esquiar no Japão. Que eu jamais, né? Eu vou esquiar no Japão. Nem você não vai, né? Não, e para quem não sabe, as montanhas do Japão são surreais de boas, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo como elas são referências, inclusive, em vários momentos. Elas são referências, né? De esqui. Eu tenho... Eu não tenho boas experiências lá. Eu fui correr o Mundial de 93 e fui fazer as Olimpíadas de 98. Então, é uma montanha boa porque ela é vazia, não tem muita gente. A Europa se esquia muito mais. Mas, como é uma ilha e é muito perto do nível do mar, a neve é úmida. E a temperatura oscila demais. Então, eu lembro que eu saía para tomar café da manhã e estava nevando. Aí eu ia esquiar, estava sol. Aí, no meio da arte, começava a chover. É muito louco, assim. E essa oscilação de temperatura muda a neve. É... Mas, enfim, eu nunca... Quando eu vou esquiar no Japão, tem lugares mais baratos para você esquiar. Ou você ir mais perto, né? É mais fácil de chegar mais perto. É... E foi maravilhoso. Aprendi a falar espanhol, aprendi a falar inglês. Tenho amigos no mundo inteiro até hoje. É... Eu sempre falo, até fiz um post no Instagram outro dia. É... O atleta que tem a oportunidade para uma vila olímpica... É... Não... O que eu li foi o seguinte. O homem, depois que volta da lua... O homem e a mulher agora, né? Tem mulheres indo para a lua também. O homem e a mulher, quando volta da lua, nunca mais é o mesmo. Isso. E o homem e a mulher que entra numa vila olímpica, quando ela sai ou ele sai, nunca mais... Isso é o mesmo. Muda realmente. Realmente é uma experiência incrível, assim. É, até... Posso só até fazer um parênteses. Como que é você ir numa vila olímpica e você... Como você falou, né? Um esporte onde você não tem representatividade nenhuma no país, né? Ninguém se fala de esqui na neve no Brasil. Aí você vai participar de uma olimpíada e tá do seu lado Ronaldo Fenômeno, Gustavo Kirten, Pete Sampras, sei lá... Que ano que foi? 92 e 98. 92. É. Então, você tava ali com o Sampras, Agassi, o Michael Jordan. Você pegou o Dream Team de 92? Não, mas eu fui para as Olimpíadas de inverno. Ah, é verdade. Essas Olimpíadas de verão. Ah, é verdade. Como que você vê o... Eles são diferentes? Logicamente, você olha e fala, nossa, cara, ele é diferente. Mas a postura, o comportamento... O que que você vê quando você tá numa vila olímpica? E depois que eu competi, que eu parei de esquiar, eu virei headhunter e também comecei a correr maratona e eu consegui correr maratona junto. Eu treinava junto com a equipe pró do Clube Pinheiros, que é o maior clube da América Latina olímpico, né? Por que eu tô te falando isso? Porque eu consegui ver no mundo de neve, que é muito diferente do nosso ambiente, eu consegui ver no mundo de maratona, que é muito mais próximo do nosso ambiente, porque a gente tem bons maratonistas no Brasil, e eu consegui ver como headhunter. Eu acho que eu entrevistei algo entre 5 e 6 mil pessoas pra processos de recrutamento e eu tive, imagino eu, algo entre 1.000 e 2.000 cafés, almoços, cafés da manhã, almoços, com CEOs, board members, pessoas que me contratavam fazer os projetos. Puta, Sérgio, eu posso te garantir, assim, são pessoas iguais a gente. Iguais. Entendeu? Eles têm os mesmos problemas. É, Paula, a gente tem um futuro brilhante, então. Eles são iguais a gente. Vitão, você também, hein, queridão? Vai voar, meu filho. Eles têm os mesmos tipos de problema, os mesmos problemas de convivência que a gente tem, as mesmas inseguranças que a gente tem, as mesmas fragilidades que a gente tem. É bizarro. Então, você olha lá hoje, né? Cada vez mais eu gosto do tênis, apesar de ser um péssimo. Eu já tentei jogar, nunca consegui. Depois eu joguei tênis, fui péssimo. Depois eu fui para o squash, que eu era péssimo. Então, eu sou péssimo com bola. Mas eu gosto do tênis porque eu acho que ali é uma luta, é um boxe, é uma luta de boxe, né? Então, o balé do boxe que a gente vê, sem contato. Que é mais brutal ainda. Porque a derrota é mental. A derrota no boxe, ela é física. E a derrota... Existe um jogo no tênis e no boxe, que são muito parecidos, né? Como você neutralizar o seu adversário. Só que você no boxe neutraliza com a pancada e derruba. E no tênis você derruba pelo cansaço, ou pelo cansaço mental, ou pelo cansaço físico, por alguma coisa, mas que não é em contato físico. Eu acho muito melhor. Mas eu acho a nobre arte mais nobre no tênis. É... E eu vejo o Djokovic, o Nadal, o Federer, esses caras. Agora o Alcaraz. É... Eles são iguais. Entendeu? Eles são iguais. O processo de entrar na quadra... E eu era um... O melhor esquerdor do Brasil. Mas eu era ruim comparado aos atletas de primeira linha. Os americanos e os europeus. Mas o processo, ele era muito parecido. Entendeu? Hoje eu olho e falo, aonde eu errava? Eu errava nos detalhes. Entendeu? Que faz a diferença. Que faz a diferença. Então no meu livro, né? Que eu vou lançar agora em agosto. Tem um capítulo lá do 80 a 100. Que eu falo também nas minhas palestras. O 80%. Você faz a mesma coisa que o cara que tá fazendo 100%. Só que esses 20% é a diferença. Entendeu? Você quando vai fazer uma maratona. Que a gente tava falando de começar. Você tem que acordar cedo pra treinar. Você tem que voltar exausto. Você vai tomar banho. Vai pro escritório. Vai trabalhar. Vai fazer a tua atividade. Por ela, você tem que voltar pra casa. Você vai jantar. Você vai dormir. Você vai no banheiro. Você vai fazer cocô, xixi. É a mesma coisa. O que que muda? Os 20%. E esses 20% é brutal. Entendeu? Então, claro que a gente tá falando aqui de Djokovic, de Nadal, de Federer, do Michael Phelps, os Zamboltz. Caras muito fora da curva. São muito fora da curva. Porque a gente pode aprofundar mais sobre eles. Que não é os 80, os 80 a 100. A equação que eu falo de 80 a 100 não é os 20%. São outros fatores. Vários outros fatores que fazem essas pessoas se tornarem esses cases maravilhosos. Mas é de pouca diferença. E mas isso que você tá falando, até pra deixar claro pra quem tá ouvindo, esses 80 a 20, são os hábitos fora da cena olímpica, fora do esporte. A rotina do dia a dia que faz toda a diferença pra eles chegarem lá preparados. É, ou é os 80% é o treino em si. Ou é o treino, exato. Pra você formar... É a teoria 80 a 100, né? Essa diferença dos 20%. Pra você formar um ultracampeão, não é uma equação tão fácil. Não é somente esses 20% de diferença. Isso começa desde lá do início. Então, nos meus estudos, você tem duas ramificações. Quem chega por ruptura muito cedo e quem chega por amor materno-paterno e que em algum momento potencializa esse amor que recebeu em um resultado. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem N casos de pessoas que atingiram performance e geralmente tem mais gente nesse número 1, que eu vou falar agora, do que o número 2, que é a relação saudável com a família. Tem mais gente que atinge performance na ruptura inicial do que depois. Barack Obama. O pai dele mudou pra África. Ele viu o pai uma vez quando ele tinha por volta de 12, 14 anos. E nunca mais ele viu o pai. O pai voltou. O pai foi morar na África. Voltou pra Chicago. Levou ele pra ver um jogo de... Um concerto de jazz, se eu não me engano. Deu um taco de baseball de presente pra ele. Nunca mais voltou. Vamos voltar pra trás. Leonardo da Vinci, o maior cientista, talvez, de todos os tempos. Leonardo da Vinci, filho bastardo. Vamos... Michael Jackson. Não teve infância. As irmãs Williams, do tênis. Racismo, porque elas são negras e pobres. No ambiente de brancos e ricos. Muito mais difícil. Como é que você entra numa quadra sofrendo bullying? André Agassi. Ele nasceu, o pai dele falou, você vai ser tenista. Tinha o Móblee. O Móblee era de bolinhas. Você leu a biografia? É incrível. Genial. O Móblee era bolinhas. O pai amarrava raquetezinhas de brinquedo na mão dele. E ficava forçando ele a acertar o Móblee de tênis. O Agassi não teve opção. Você vai ser tenista. E o Agassi odiava jogar tênis. Odiava jogar tênis. Gustavo Kirten, que é o brasileiro. O tricampeão de Roland Garros. O pai dele morreu quando ele tinha oito ou nove anos na quadra. Ele era juiz de cadeira. O pai teve um infarto fulminante. Ele viu o pai morrer na quadra. Ele fala no livro dele que teve altíssima influência a morte do pai na vida dele. E aqui eu posso listar muitos outros personagens da história que tiveram uma ruptura logo inicial. Djokovic. A guerra? Muito. Na guerra? Ele treinava com seis, sete, oito anos e tinha tiro na parede e ele sofreu o tiroteio. Ele treinava na piscina, porque era uma piscina, não tinha quadra de tênis em condições de treino, porque estava no meio da guerra, ele tinha uma piscina vazia e ele treinava na piscina. Exato. Ele começou a treinar batendo bolinha na garagem da casa dele. Agora você fala, o que o Djokovic fez que virou o Djokovic? Tem coisas que não consigo te explicar. Então, por exemplo, como ele virou tenista? Ele tinha oito anos de idade, sem histórico na família, ninguém da família jogava tênis. Ele estava vendo uma final de grandes lãs e acabou a final, ele desligou a televisão e falou, vou ser tenista. E ele fez isso. Ele falou, não só vou ser tenista, como vou ser o número um do mundo. Exato. Com oito anos de idade. Talvez algum gatilho que a gente não saiba e nem ele saiba, isso fez essa potência que ele virou. Mas são pessoas normais, entendeu? Não são pessoas fora da média. Inclusive, no livro eu falo isso, e nas minhas palestras eu falo, eu posso te provar que não é questão financeira, não é questão genética e não é questão física. Não é. Até para atualizar o dado para quem está nos escutando e nos assistindo, na verdade, se você olhar o Brasil, ou a própria, vamos pegar a própria Argentina, o nosso vizinho, a grande maioria dos atletas que vingam é tudo de classe média, baixa ou pobre. Isso. Então, porque o cara não tem o plano B, eu penso muito em você ter o plano B, né? Porque quando você tem uma condição boa financeira, você vai tentar ser atleta, por exemplo, que é aquilo que você precisa abrir mão de muita coisa. Lá no fundo, no fundo você fala, se der errado, eu tenho uma segunda chance. Esses caras não têm a segunda chance. Eu vou te falar até mais, e você como biomédica, se eu tiver, me espreme. Acho que aqui é me espreme. Um dia talvez eu faça isso, mas é difícil ter dados ainda. Talvez eu não tenha tempo de fazer isso, mas a minha teoria, a minha tese é filhos de pais ricos têm tantas opções abertas. Ah, eu não sei se eu vou ser músico, se eu vou artista plástico, se eu vou ser engenheiro, se eu vou estudar medicina. E ele fica nessa dúvida, ou ela fica nessa dúvida, quando vê, passou. Quando o menino ou a menina de família pobre, eles não têm muitos recursos. Então, quando você abre uma porta, abre uma janela, ele empurra aquela janela, vira uma porta, e ele sai correndo para aquela oportunidade. Não, e a família inteira fica em volta daquilo, né? Entendeu? Porque não abre muitos recursos para a pessoa conseguir se perder. E eu, quando eu era solteiro, eu olhava na balada, eu já tinha essa curiosidade, né? Eu sempre tive essa análise, né? O que faz o comportamento humano. Várias vezes eu ia na balada, né? Lá, sei lá, com 18, 20, 21, 2. E eu ficava olhando uma menina, depois eu olhava outra, e saía no zero a zero. Aí eu ia para casa e falava, por quê? Porque você perdeu o foco. Você perdeu o foco. Na próxima balada, mire e só fica em uma. Entendeu? Perdeu o foco. Geralmente, o filho de rico, ele perde o foco. Entendeu? Porque ele tem muitos recursos. É fácil. Pai, se me dá isso, dou. Mãe, você faz aquilo, eu faço. Bom, aí a gente falou do grupo 1, que são as pessoas que passam por uma ruptura muito início da carreira, muito cedo. Aí tem o grupo 2, que recebe o acolhimento paterno e materno, que nasce dentro de uma família bem estruturada, mas que em algum momento sofre uma ruptura também. Então, eu só me dou o exemplo do povo americano. Os americanos, quando entram na faculdade, o menino e a menina moram com os pais, os pais sustentam, criam, blá, blá, blá. Fez 17, 18 anos, entrou na faculdade, tchau. Porque lá, a gente tem, é um país muito grande, como o Brasil. De uma costa a outra, tem vários fusoriais de diferença, como no Brasil. E você lá tem, diferente do Brasil, tem muitas universidades e faculdades, de primeira linha, espalhadas por todo o país. Exato. Então, você mora em Miami e entra na faculdade de Boulder, que fica no Colorado. São 4 horas de voo, mais ou menos. Então, você, o pai, se descola. Houve uma ruptura familiar, porque essa pessoa vai morar na república, junto com 500 outros alunos de outros estados, de outros países. De outros países, exato. E acabou, cordou o cordão umbilical. E a gente, que tem influência muito latina, a gente ainda fica. Essas famílias, o caso 2, essas famílias, difícil de cortar o cordão umbilical. Então, a mãe, o pai, continuam alimentando, continuam cuidando, continuam se preocupando. Não que a gente não tenha que olhar com cuidado, mas existe uma ruptura que tem que ser feita. Essa pessoa tem que errar para, com os próprios erros, ela enxergar aonde ela pode ir. Não, e ela, dentro do próprio contexto dela, da própria bioindividualidade dela, ela encontra ferramentas para ela sair daquela situação. Porque a gente pode colocar o mesmo problema aqui, e a Paula sair de um jeito, eu sair de outro e você de outro. Porque cada um tem um jeito, né? Que nem quando a pessoa cai, um levanta de lado, o outro já levanta pulando. Cada um tem o seu jeito de resolver aquela situação. Exato. Então, é bem isso, assim. Mas respondendo agora objetivamente, as pessoas são iguais. Entendeu? Que você recebe gatilhos de informações que vão te formando e que te fazem virar um Djokovic, um Michael Phelps. Hamilton, o Zambol, tem N casos aqui de esporte. E a mesma coisa serve para o meio corporativo, para os grandes empresários, os grandes executivos. Sem dúvida. Mesmo tendo, porque no meio corporativo a gente sabe que tem uma questão, uma politicagem um pouco maior, tem essa questão do, entre aspas, meritocracia, né? Mas que tem uma subjetividade importante ali no meio corporativo. Já no esporte, não. Depende do esporte. É, sim. Se você põe... O esporte individual, ele deixa mais claro. Depende do esporte. Então, eu vou te falar o boxe. Ele tem uma jogatina. É, verdade. Se você está sendo bem empresariado, esse empresário, e você... Claro que você tem um baita talento, você é um potencial, mas o seu adversário te protege. Ele escolhe o adversário. Então, geralmente, quem tem uma possibilidade de chegar a ser o número um, que vai valer centenas de bilhões, você ser o número um do boxe, você começa a colocar adversários já mais cansados, que já vêm de muitas derrotas. Entendeu? Então, você também consegue monopolizar ou... Ou mitigar o risco do insucesso daquele seu talento. Claro que quando você chega a ser o número um, o Guga fala isso no livro dele, é mais difícil você chegar... É mais fácil você chegar a ser o número um do que você se manter no número um. Mas você também, no esporte, consegue jogar um jogo político. Diferente do corporativo. Eu fico amigo do meu chefe e eu consigo subir porque o meu chefe vai me promovendo. Mas também existe um jogo, e cada vez maior, sujo também de doping, por exemplo. Tem esportes que o doping faz muita diferença. Esportes de endurance, o doping faz muita diferença. Fiz um post outro dia no Instagram. A UCI, que é a Union Cyclist International, em italiano, apesar de ser, acho que suíça ou francesa, a federação que controla o ciclismo mundial, ela fez vista grossa quando o Lance Armstrong, que foi o maior ciclista dos Estados Unidos, uma farsa, foi o maior ciclista do mundo, sete vezes campeão do Tour de France, que é a prova mais difícil do mundo, de ciclismo mais difícil do mundo. O Lance tinha um esquema de doping gigantesco que envolvia outros colegas de profissão, da mesma equipe dele, que trabalhavam para ele ganhar. E aí o CI fez vista grossa. E ela falou, ela falou, vocês querem o público que é show? A gente dá o show. Só que para ter show, ninguém aguenta pedalar 20, 21 dias direto, que é o Tour de France, sem ter o doping. Entendeu? Então, é por consentimento da federação que controla o ciclismo do mundo. Então você tem isso também. Mas é diferente do mundo corporativo, eu concordo com você. Mas quem quer ter performance? Vai ter. Vai ter. Entendeu? É porque é muito interessante também a gente pensar, até quando a gente fala de esporte, a maior parte das pessoas associa um desempenho físico extraordinário, e claro que isso é importante. E quanto antes a pessoa começar a treinar, quanto mais cedo... Você começou com que idade? Nove. Nove anos. Comecei tarde. É, porque falam, né, quanto mais cedo... Países como China, Lúcia... Você pega europeu, molecadinha com quatro anos, já está esquiando... É, quando eles querem treinar para ser atleta, mesmo olímpico, começa muito cedo. Até para o corpo já criar aquela memória muscular, já toda a desenvoltura. Mas eu tenho certeza que para uma pessoa virar um atleta fora de série, ou um empresário fora de série, o mais importante é a mentalidade. O corpo pode ser uma super máquina. Só que se ela chega na hora de uma prova, de uma competição, e fica totalmente desestabilizada, intimidada pelo competidor, e foca na mentalidade, ele é melhor que eu, perde o foco da intenção, e acho que isso é muito importante. Você voltar para você ter o seu melhor desempenho possível. É você com você mesmo, mesmo que seja dentro de uma competição. Agora, quando a pessoa fica muito desfocada, e a mentalidade fica ou com receio, ou com aqueles monstrinhos do apocalipse que eu brinco, e se isso der errado, e se ele ganhar, aí você já perde uma vantagem competitiva, é importante. Então, esse domínio da mente, essa resiliência, é algo muito desafiador nos dias de hoje. Acho que para todas as idades, e em todos os meios, principalmente num atleta, que você tem pouco tempo para mostrar o melhor do seu desempenho. Então, às vezes, você passa anos se preparando, e você tem uma prova muito curta, por exemplo, numa Olimpíada, que só acontece a cada quatro anos. Não é à toa. Em 100 metros rascos, é 9 segundos ali, 10 segundos. Então, e não é à toa que tem tantos atletas, nas últimas competições, que têm se queixado de problemas de saúde mental, e que não têm aguentado a pressão psicológica. Justamente por isso, por todo esse jogo político, que também acontece, e por patrocinadores, técnicos. Então, fica muita gente em cima, e a pessoa tem um curto espaço de tempo para provar que ela se paga por todos aqueles anos. Não, e a grande maioria, né, Paula, é tudo gente de 18, 19 anos. É tudo uma criança, né? Então, ele não teve essa estrutura emocional. E aí, como o Lelo aqui está falando, se ele ainda não tem uma estrutura familiar, pô, esse cara, ou ele porra, né, que dá certo, ou ele pifa, não tem como. Ou o cara, ele engasopa ali, né? Eu tenho três filhos homens. Dois são gêmeos, um ano de dar, um ano e um mês. Que legal. E eu tenho um de oito anos. Eu sou radicalmente contra você forçar um garoto de oito anos, nove, dez, onze, doze, a fazer alguma coisa, porque você enxerga, projeta nele... A sua frustração. Eu sou radicalmente contra isso. Eu sou radicalmente contra você começar cedo demais, porque você não tem formação mental e física pra isso, tá? Eu acho que as coisas têm que acontecer naturalmente, mas em algum momento você tem que falar, chega, agora aqui que você vai, ou eu vou te largar. No bom sentido. A ruptura tem que existir. Eu vou provar pra vocês aqui que a performance não está associada à questão financeira, à questão genética e à questão de força física, tá? Eu vou provar pra vocês que ela não tem nada a ver com isso. Porque geralmente, ah, porque ele tem dinheiro e ele conseguiu. Ah, porque ele é forte e ele conseguiu. Ah, porque ela vem de família X e conseguiu. Com genética X, não. Djokovic. Ele não tinha nenhum histórico na família de tenistas. Nenhum. Ele virou o maior tenista, o maior ganhador de grandes islãs e o maior tenista a ficar como o número um do mundo no ranking na ATP. Sem genética. Daniel Ek. Daniel Ek é o fundador do Spotify. Estamos falando de business aqui, não de esporte. Daniel Ek vem de família de classe pobre da Suécia. Ele morava no apartamento do tamanho dessa sala que a gente está gravando. E o Daniel Ek fez o Spotify. Multibilionário. Então não tem nada a ver com dinheiro. E está fazendo o segundo unicórnio agora. E ele está fazendo o terceiro, porque o primeiro negócio dele, o negócio... Olha a história do Daniel que tem até um documentário Netflix, um filme, um documentário Netflix dele. Daniel Ek é... Família classe pobre baixa da Suécia. Ele escreveu uma carta na época, era carta ainda, para o Google, porque ele sabia que o Google era a melhor empresa de tecnologia da época. Quero trabalhar no Google. Recebeu uma negativa porque ele tinha feito faculdade de... Não de primeira linha. Ele ficou puto. Olha como... Da onde vem a performance? Da ruptura. Ele ficou puto que ele foi renegado pelo Google. Ele era um hacker. Ele ficou hackeando o Google. E entendeu o modelo de negócio. O modelo de negócio do Google é vender advertising, vender publicidade. O que ele fez? Ele montou uma empresa de publicidade na Suécia. Vendeu por alguns... Dezenas de bilhões da moeda da Suécia. Então ele deu uma porrada já logo de cara. Ah... Depois ele montou o Spotify. Então o Daniel Ek não é questão financeira. Então a gente já fala genética não é porque o Djokovic não tem genética. Financeiro não é porque o Daniel Ek era de família pobre. E vamos falar de força física agora. É... Alex Zanardi. Alexandre Zanardi. Bicampeão de Fórmula Indy. Correu de Fórmula 1. É... Se acidentou num... Num GP da Alemanha na Fórmula Indy. perdeu na pista as duas pernas. Exato. Ele quase morreu. Isso. É... Ele virou bicampeão paraolímpico de maratona em Londres 2008, Londres 2012 e Rio 2016. Inacreditável. Então também não tem força a questão física. Força física. Porque ele sem as duas pernas virou bicampeão olímpico. Não, e hoje ele corre com a mão, né? Hoje ele tá... Não se sabe como ele tá. Porque ele sofreu acidente... Ah é, ele sofreu de novo, né? De novo ele sofreu acidente faz uns dois anos. Mas era com a mão, né? Que ele corria, ele corria com a mão. Então era um cara que a vida inteira pisava com o pé no acelerador e agora ele tinha que acelerar com a mão, né? Porque o pessoal que corre é com a mão. Exato. Depois ele foi correr de carro de novo. Isso. Sem perna, com as duas pernas. Então não tá associado à grana, não tá associado à genética e não tá associado à força física. Tá associado ao quê? O que você falou? A força mental. Mentalidade. Resiliência. E mais do que isso, as pessoas não entendem quando eu falo da importância da inteligência emocional e nem entendem direito, mas o que é a tal da inteligência emocional? É simplesmente você conseguir usar as emoções a seu favor. Como nas histórias que você trouxe. Pessoas usaram até a raiva, momentos de injustiça, algo que causou essa ruptura na história da pessoa e ela resolveu ressignificar pra ter um outro recomeço. Ela ressignificou aquela situação que poderia ser uma sentença. Eu também não quero colocar assim o peso, até pra quem está nos ouvindo, de que você precisa ter uma história fantástica de superação caso você tenha passado por um sofrimento, porque cada um tem uma história. Mas é muito bonito a gente olhar por esse lado de que tudo pode ser usado como matéria-prima pra gente se reinventar. Então, a gente teve uma situação difícil, a gente passou por algo que não foi legal, ainda assim, essa mesma coisa pode ser usada, essa sujeira pode ser usada como adubo mesmo pra gente se reinventar e a gente até ajudar outras pessoas que tiveram histórias semelhantes porque a gente vai ser até mais capaz de sentir empatia por aquela pessoa porque a gente já viveu aquela dor, a gente conhece o que é aquilo. E assim, e aí é engraçado porque vocês estão falando e eu pensando aqui, de fato, o grande crescimento da vida é na maior dor que a gente tem, né? O ser humano, ele foi criado dessa forma. A dor é uma grande professora. Então assim, pô, você perde um ente muito querido, você só dá valor quando você perde, aí você perde, pô, eu poderia ter feito diferente, aí você tem a oportunidade de começar a já fazer diferente já no dia seguinte. Então você de repente perdeu aquele emprego que você não imaginava, você fala, pô, ao invés de falar, aquele meu chefe sacana me mandou embora, o que eu poderia ter feito diferente pra não ter sido mandado embora? Poderia ter feito isso, isso, isso. E aí pode ser já uma nova página pra você começar a fazer já. Eu tenho N casos também que não tem ruptura. Que é essa segunda parte do amor. Que é a parte do amor, eu vou te dar um caso aqui que talvez você conheça. Só uma pergunta, antes de você falar do caso, o percentual é maior no dois ou no um? Eu não tenho esses dados. Ah, perfeito. Mas eu acho, aqui sem, porque eu gosto sempre de trabalhar com dados, né? Com informações. Mas eu me arrisco a dizer aqui, me arriscando que tem mais gente na ruptura. Na ruptura. E posso falar por quê? Até por uma questão biológica, o nosso cérebro ele foi feito pra aprender mais com o sofrimento, com as emoções difíceis. não é à toa que se a gente pega as cinco principais emoções, que é o medo, a raiva, a tristeza, vamos ver se eu esqueço, o nojo e a alegria. Só a alegria é uma emoção gostosa. As outras quatro emoções são emoções difíceis de lidar. Por quê? Porque a gente aprende mais, porque a gente precisa, por uma questão de sobrevivência, ressignificar e lidar com as situações difíceis de uma forma mais rápida do que com as emoções gostosas. As emoções gostosas, agradáveis de sentir, são coisas que nos agregam, mas que elas não geram tanta memória emocional e tanto marcador quanto o sofrimento gera. Então, com certeza, a ruptura transforma mais. Outro gatilho que você falou que é super importante pras pessoas se tornarem de altíssima performance é o controle do medo. É. Então, pessoas que passam por rupturas ou pessoas que não passam por rupturas e se transformam em grandes, grandes pessoas, cases de sucesso, essas pessoas, independente de que lado você está, elas têm um controle do medo muito eficiente. Entendeu? Porque o excesso de otimismo, ele é prejudicial e o medo em excesso, ele também é prejudicial. Então, quando você chega numa final de Grandes Lã, é, aonde o jogo pode durar cinco horas, seis horas, os medos, eles acontecem. Inclusive, a profissão de coach, o coaching, que hoje a gente consegue ter no mundo corporativo, vem de um ex-treinador de tênis, que era o coach. E esse treinador que escreveu um livro que é muito bom, depois eu vou lembrar o nome desse livro. The Inner Game of Tênis? Não. Esse é muito bom também. É. Do self-1, self-2, do seu lado mais racional e o seu ego, quanto que eles brigam um com o outro. Isso aí. Como chama em inglês? The Inner Game of Tênis. É, eu li em português, eu não me lembro. É, por dentro do jogo do tênis, alguma coisa. Alguma coisa assim. É isso aí. Ele fala exatamente o diabinho e o bonzinho. Isso, exatamente. Que o tenista fica o tempo inteiro. O self-1, o self-2. É, e nada mais é do que um é o medo e o outro é o otimismo. Falar, você pode, não, agora você não pode, você está sacando mal. É. Como que você muda as perspectivas sobre a mesma situação. Isso, isso. Aí você fala, pô, numa prova de 100 metros rasos que dura 9 segundos e pouco. Tem isso? Claro que tem. Lógico. Tem antes, quando você está treinando. Você tem que chegar confiante, você tem que treinar muito para chegar confiante no dia e performar no dia. É. E a hora que você está lá no start de largada, também tem uns medos. Pois se eu largar, e se eu queimar a largada? Hoje você queimar a largada, você está desclassificado. E se eu retardar a largada? Eu estou ferrado. Eu não alcanço. E em 100 metros não dá para recuperar. No mundo corporativo é a mesma coisa. A gente fez uma pesquisa quando eu era headhunter com 41 CEOs de empresas que faturavam acima de 100 milhões. Isso faz um tempo já, então hoje eu vou corrigir pela inflação, 150 milhões. O grande medo dos CEOs é a tomada de decisão solitária. Porque ele fala com o CFO, ele fala com o diretor de comercial, ele fala com... Mas que não vai tomar decisão ele? No final ele senta na cadeira dele e fecha a sala dele, a decisão é dele. Aí ele chega para o conselho, ah, mas tem o conselho? Tem o conselho, essa empresa for grande nenhuma. Ele troca ideia com o conselho. O conselho também fala, ó, a gente está olhando aqui o balanço, o relatório, temos isso. Mas é o conselho consultivo, ele vem te dar um conselho. Mas a decisão é dele. Isso, exato. Entendeu? Então, o grande medo, e o que faz um executivo? Que foi a pergunta que a gente se abriu. O que faz um executivo? Você fez a mesma faculdade, você fez a mesma... O mesmo programa de treino, estágio, na mesma empresa, sei lá, se a gente fez administração de empresas para ser neutro, fomos estagiar na Unilever, aí um saiu para CI, uma coisa, o outro foi para a outra empresa, 10 anos depois ele se encontra. Um é gerente, que também é legal, mas o outro virou presidente de empresa grande. Podem ter N fatores aí, nunca é um só, mas o controle do medo, do excesso de confiança ou excesso de medo, esse é primordial para você performar. Esse equilíbrio que você está falando é muito difícil. E é muito importante, porque para você ter uma alta performance, que é o tema desse podcast, você precisa de um certo nível de estresse. Muita gente associa que o estresse é algo ruim, é algo que a gente tem que se livrar para conseguir ter bons resultados. Mas não, de novo, é algo que a gente tem que usar a nosso favor, que é um estado fisiológico, uma soma de emoções que deixam o nosso corpo com mais cortisol, mais adrenalina, ou seja, mais pronto para a ação. Porque se a gente não sente esse certo estresse, a gente fica desmotivado, a gente fica sem energia, e a gente não parte para a ação ideal. Só que muito estresse também faz com que a mente fique bagunçada, os pensamentos não ficam claros, e com isso a gente não vai ter ações de fato construtivas, assertivas. A chance da gente fazer bobagem é muito maior do que com esse estresse em níveis moderados. E só o fato, isso é muito legal, a Neurociência já mostrou muitas pesquisas, que só o fato da gente entender que o estresse pode ser positivo, já muda a nossa mentalidade em relação às situações estressantes. Então, se eu estou passando por uma dificuldade e para um tempo para falar, nossa, eu posso usar esse estresse a meu favor, o estresse não é ruim, só isso já vai eu fazer ter outra postura, provavelmente muito mais construtiva do que se eu ficar me lamentando por me sentir estressado e falar, eu não acredito que eu estou assim, eu não quero me sentir assim, porque eu vou gastar energia para não me sentir assim e vou sofrer por sofrer, ao invés de focar na solução de problemas. isso até eu quero, para quem está escutando e assistindo, é muito importante ser atrás de boas informações, para tomar na teoria melhores decisões, porque isso como a Paula falou, não só do ponto de vista de estresse, mas também você fala da ansiedade e outras sensações que você tem é que a gente leva sempre para o lado negativo da coisa, estou muito ansioso, pô, eu estava ansioso para gravar aqui com o Lelo e com a Paula, então o que você faz? Você se prepara, você fica mais intenso, mas como você falou, o meu cortisol aumentou, então o que eu vou fazer? Vou treinar mais? Vou praticar mais? Isso é ótimo sentir isso. Então não necessariamente você fala, estou estressado ou estou ansioso, quer dizer que seja ruim, e aí vai você identificar o porquê que você está assim, para entender se aquilo de fato está te paralisando, que é a questão, por exemplo, do medo, muitas vezes ele paralisa, ou se aquele medo está fazendo, opa, tem um bicho aqui, é melhor eu me mover aqui para eu sair dessa enrascada aqui, te fazer seguir adiante. Geralmente... Isso tem a ver com o método Mesa que você falou? Eu vou falar agora. Geralmente o estresse, ele está associado a uma situação que você não sabe como lidar, ou não está tão acostumado a lidar com ela. Porque a rotina não tem, a gente não tem estresse na rotina. O estresse vem quando a gente não sabe lidar ou não tem tanta experiência, não tem tanta ferramenta para lidar com aquela situação, então você fica estressado. E agora? Como é que eu saio disso? A sorte para o CEO das empresas. Por isso que é muito desgastante ser CEO. É, muito. Muito, porque tem situações que você mesmo com muita experiência, você não sabe lidar. Ou que você teve pouca experiência, pouca exposição, então você fica estressado. Não, e hoje em dia num cenário que a mudança, a gente está num cenário vulca elevado à vigésima potência, com muito mais informação, com muito mais possibilidades, que é o que você falou, pessoas com mais possibilidades têm mais medo. Isso. Então eu imagino que os CEOs hoje em dia devam ter muito mais medo também, porque ele fala, cara, se eu não for para esse caminho, tem um zilhão de outros caminhos. Não é mais binária a coisa, né? É. Aí, como é que a gente faz para lidar com esses estresses que a gente cada vez mais vive, tem cada vez mais informação? Aí eu criei uma metodologia comprovadamente, cientificamente comprovada que funciona, só que as pessoas também não têm muita paciência para fazer. Quando eu faço palestras, eu já fiz palestras, parcela para mil pessoas. E eu levanto e falo, quem faz? De mil, dois eu levanto. Nossa, muito pouco. Porque é muito difícil. Porque precisa ter paciência, porque precisa querer muito, enfim. O que que é? É o mês a mais família. O que que é o mês a mais família? Mindfulness. O M é o mindfulness. O que que é o mindfulness? As pessoas confundem mindfulness com com religião, com... Não é nada disso. Mindfulness é você ter um momento seu para você mesmo, aonde você consegue desligar da sua rotina do dia a dia. Tem pessoas que fazem isso via meditação. Tem pessoas que fazem isso via meditação com respiração. Que nós vamos aprofundar isso. Eu vou falar mais. Tem pessoas que fazem isso jogando golfe. Tem pessoas que fazem isso correndo. Tem pessoas que fazem isso indo para o parque da Disney. Tem pessoas que fazem isso... É... Saindo para tomar cerveja com os amigos, sei lá. Isso não é... Não, isso é família. Ah, perfeito. Aí você está socializando. Ah, perfeito. Mas o mindfulness é algo que você faz para você com você mesmo. Ótimo. Uma atenção plena. Você realmente está ali também. Isso. Para você. Para se ouvir. É. Entendeu? Porque atenção plena... Correndo eu faço mindfulness. Porque eu estou comigo mesmo pensando nas minhas coisas, respirando, e às vezes eu tento não pensar. É, para mim a corrida é uma meditação ativa. Para mim é uma meditação ativa. Surreal. Exato. O golfe também é. Você tem que esvaziar a mente para poder estar concentrado com foco total naquela ação que você vai fazer. E eu não jogo golfe, tá? Naquela tacada. Mas é a concentração total naquele ato. O esquiar também. Você tem que estar com a cabeça livre, respirando, para poder encontrar a técnica correta para esquiar. Tem N fatores. O mais tradicional é a meditação clássica. Aquela que você fica sentado... É... Na flor de lótus, né? Na flor de lótus. Na posição de lótus, né? É, que há controvérsas. Eu sou ainda um beginner, né? Eu sou muito iniciante nesse... Eu faço há sete anos. Eu precisaria ter quarenta para falar com autoridade aqui e eu não tenho. Mas essa é uma clássica. E a segunda que eu me aprofundei e gostei muito que foi por um acidente, eu sempre gostei de lutas. É... Eu estava... Eu sempre acompanhei o Rickson Grace. O Rickson Grace é o maior lutador de jiu-jitsu da história do mundo. Sim. Ele perdeu uma única luta que foi a primeira luta que ele fez. Ele era um garoto, acho que ele tinha 16 anos, não tinha ninguém para lutar na categoria dele. Ele lutou com gente de 20 e, obviamente, ele perdeu a primeira luta porque estava lutando com gente mais velha. E nunca mais ele perdeu uma luta. E ele fala no livro... Eu sempre estudei o Rickson e depois ele escreveu um livro que eu li que ele fala de uma pessoa chamado Orlando Cani. Orlando Cani é um gaúcho que mora no Rio de Janeiro há muitos anos que desenvolveu a bioginástica. Ele inventou a bioginástica. A bioginástica é uma ginástica que mistura yoga, meditação, respiração, musculação e pilates. Tudo junto e misturado. É genial. E aí eu fui fazer a cobertura das Olimpíadas de Inverno em 2002 da China de Pequim em 2022 e eu fiquei no Rio trabalhando para a Globo 15 dias. Eu falei vou falar com esse cara. E eu mandei um direct no Instagram ele respondeu e eu marquei e ele falou eu estou com a agenda cheia e eu marquei uma sessão com a filha dele que é a Roberta que é maravilhosa e foi assim muito transformador porque é um exercício de respiração muito profundo. Então agora que eu estou falando para vocês eu estou respirando curto. que a gente consegue viver uma respiração muito curta. E a gente está cada vez mais assim. Claro. Porque é mais cortisol é mais estresse é mais acelerado. Então quando você faz um exercício de respiração que você enche você usa toda a capacidade pulmonar você acerta o pH do seu corpo você regula os hormônios do seu corpo então vem uma série de benefícios com a respiração. Essa respiração ela ativa o sistema nervoso parasimpático. Isso. Só isso para quem não sabe a diferença a gente tem o sistema nervoso simpático que é muito ativado em situações de estresse e o parasimpático que relaxa. Então a respiração só isso é capaz de acalmar. Por isso que a clássica quando você está muito nervoso para e respira que parece que irrita fala não quero mas se você realmente se forçar a respirar nem que seja por 40 segundos não precisa nem ser um minuto já te leva para um outro estado mental ainda não. Não, tá bom. Vamos analisar o processo de maternidade quando a mãe vai dar à luz qual é a receita para que você tenha um parto com menos dor? Respira. Respira. É porque ele vai para a medula você manda informação para a medula aí o corpo começa a ajustar aquela dor isso como eu tenho três filhos eu já vivi essa experiência põe a mãe numa cama e ela com muita dor ela começa a respirar não é suficiente vai para o chuveiro isso porque a água também relaxa e faz a respiração nasceu o bebê qual é a primeira coisa que tem que fazer? Encher o pulmão você tem que respirar exato a segunda coisa o que você faz? você vai para o peito da mãe comer e a terceira coisa o que você faz? você dorme certo? então o processo de dar à luz é respiração da mãe respiração do neném que é recém-nascido alimentação e sono certo? o que que é o mesa? mindfulness esporte sono alimentação e a família porque estudos quer dizer estudos eu que criei essa metodologia mas com muito estudo comprovadamente você consegue melhorar a sua respiração o seu foco e o Rickson fala no livro dele quando ele estava perdendo uma luta então o cara estava em cima dele ele tomando a cara ele conseguia ter calma e se enxergar fora da luta para saber que golpe ele tinha que dar para acabar com a luta ele fez várias vezes isso ele conseguia relaxar com a respiração entender a luta dar um golpe e acabou nocauteado você imagina isso para um CEO que precisa tomar decisão que está sob pressão para o resultado vai ter que desligar não sei quantas mil pessoas quantas mil famílias envolvidas nessa demissão N situações que um CEO enfrenta quando ele tem a calma para poder pensar e tomar a decisão correta meditação mindfulness esporte e aí esporte não precisa correr maratona que nem eu e estudos eu posso falar vários aqui de 3 a 4 vezes de 3 vezes por semana a 40 minutos pelo menos não está feito é mesmo se você tiver 3 vezes por semana a 40 minutos está feito aí eu estou com 50 anos as pessoas acham que quanto mais velho você fica você tem que fazer mais tempo menos intenso a ciência prova que é o contrário você tem que fazer mais intenso por menos tempo por quê? porque quando você faz mais intenso você ativa mais o seu corpo o sistema gasta mais energia você obviamente produz mais hormônios agora me deu o hormônio masculino o testosterona você produz mais testosterona inclusive para velhice o que você precisa você tem perda de testosterona então quando você produz mais você está ajudando o seu corpo a regressar melhor e você gasta mais calorias porque como o corpo consumiu mais você gasta mais calorias então emagrece mais fazer 30 minutos intenso do que uma hora sem intensidade não que o longo não seja importante ele é importante mas você fazer mais intenso dá mais resultado então esporte é fundamental depois vem o sono que aí vocês são muito mais experts do que eu e tem uma biomédica aqui se eu estou falando alguma questão você me corrige mas o sono é onde a gente faz todas as conexões neurológicas do dia da semana do mês para que a gente possa continuar performando e aí a gente pode fazer um podcast só disso vocês me ensinando e a alimentação de fato parece meio óbvio mas quando a gente está com um prato com bife à paramediana na nossa frente a gente não pensa isso mas é óbvio que a gente é o que a gente come e também é óbvio que a gente sabe que come pizza cheeseburger batata frita milkshake bolo de chocolate faz mal para a saúde é óbvio isso e aí que a gente estava falando antes de gravar e se eu estiver falando muito vocês me interrompam por favor mas alimentação ela é muito complexa e muito simples o que eu faço é diferente do que o Sérgio faz o que você faz não dá para a gente ir no nutricionista porque você está aí para o nutricionista para ouvir pizza batata frita cheeseburger só botar na internet ela está assim de ir na toa entendeu e os nutricionistas com o máximo do respeito que eu tenho por todos eles eu vou e continuo fui muito continuo indo e também aos médicos que eu já fui eles não chegam para você e falam eu vou te fazer uma dieta customizada para a Paula não faz é o protocolo vai no médico vai fazer exame de sangue ó os exame de sangue estão bons você está com a taxa de açúcar está um pouco alta o ferritina não sei o que exato o teu ferro não sei o que vou te dar aqui um remédio para baixar um pouco o teu beleza regula com remédio mas ninguém faz o trabalho e põe a sujeira para debaixo do tapete porque você está dando remédio funciona claro que funciona óbvio isso é altamente favor a remédio quando você precisa mas eu já vejo vários amigos meus na casa dos 40 aos 50 anos tomando remédio ah porque o meu colesterol está alto você faz ginástica ah porra de vez em quando ah você dorme bem ah é mais ou menos estou meio estressado faz aí não estou dormindo tão bem é o que você come ah eu como as vezes estou com pressa com uma coxinha no escritório na mesa e está tudo certo vida que segue porra você está tomando remédio então você não está afim de resolver o problema o teu médico quer resolver o que você pagou lá um puta numa magrana na consulta o médico tem que resolver o teu problema não e aí é aquela coisa você pode até tomar o remédio mas você está fazendo atividade física você está com um sono mais adequado está com uma alimentação boa mesmo assim depois de x tempo porque não é ah estou uma semana já fazendo tudo direitinho já quero que né então também botar um prazo aí você olha isso faz um exame de novo e falar opa acho que talvez eu não esteja precisando exato eu garanto para vocês e não sou médico mas eu garanto que as pessoas na casa dos 40 aos 50 se aplicarem um mês a mais família na vida vão tomar menos remédio ou nenhum remédio é só que o médico precisa entregar resultado rápido toma o remédio ele está entregando até porque a grande maioria dos médicos ele mesmo está tomando remédio quando ele tem um problema você volta lá no retorno da consulta depois de um mês dois meses ó baixou claro que baixou o remédio resolve então assim quando você for cuidar de alimentação e eu aprendi com o Djokovic isso porque eu li a biografia dele ele é nóia nisso aí ele é totalmente nóia é ele é maluco ele é totalmente o que faz o Djokovic o cara é nóia é maluco eu não estou falando que eu acho bom correto deve ser chato conviver com o Djokovic ele falou no livro dele que o máximo que ele faz na vida dele quando ele ganha um grande slum é comer uma barrinha de chocolate não é um chocolate é um pedacinho de chocolate o cara é nóia não acho que é saudável isso pra nós é nóia na cultura que a gente tem né porque se você vai ver em outras culturas tem muitos lugares que a pessoa nem tá nem aí pro doce é que a gente tem um paladar muito adocicado principalmente o brasileiro principalmente o brasileiro e tem uma questão não só do açúcar mas o ser humano ele conseguiu juntar o açúcar e a gordura coisas que na natureza não ficam juntas normalmente porque é uma fruta muito doce não é uma fruta muito gordurosa e vice-versa e a gente junta com sal põe ainda uma pitada de sal pra fazer o combo perfeito do vício porque isso ativa os sistemas dopaminérgicos que a gente fala muito e quando a gente fica com esses vícios a gente perde o prazer na comida saudável que vira sem graça e tem muita gente que torce o nariz se eu apresentar dois bolos ah esse é saudável esse aqui não é um bolo normal a maioria vai preferir o bolo normal falar ai saudável mas eu não tô de dieta ou ai tá bom eu vou comendo quase como se fosse uma tortura porque naquilo vai gerar menos prazer se a pessoa tá muito habituada a comer o açúcar só que é muito impressionante como a gente é movido hábitos porque quando a gente reduz também o açúcar da nossa alimentação e aqui é muito importante falar essa redução acho que essa quando a gente é muito bitolado eu acredito que o efeito acaba sendo inverso porque a gente fica com essa mentalidade tão estressante que a gente pode preservar a nossa saúde na alimentação mas a gente acaba comprometendo com pensamentos super sabotadores então quando a gente consegue esse equilíbrio de não colocar açúcar toda hora nem todos os dias a gente não precisa tanto do doce os nossos sistemas dopaminérgicos ficam regulados e a gente consegue prazer com coisas menores e simples então eu que tomava três colherzinhas de açúcar no café eu falei agora vão ser duas tem gente que vai pro brusco que é o que você falou então eu preciso não tomar nada nunca mais é que nem um cigarro eu não paro de fumar hoje e não fumo mais e tem aquelas pessoas que vão indo gradativamente até largar mas isso já vai treinando o seu paladar porque tudo é treinável eu pelo menos cada vez mais eu vejo com neurociência com os estudos novos que praticamente tudo na nossa vida a gente consegue treinar tem uma frase da Carla Tchepo que é uma neurocientista não sei se vocês conhecem bem respeitada maravilhosa ela fala exatamente o que você falou depois que surgiu o açúcar processado depois que surgiu a farinha branca depois que surgiu as drogas sintéticas o videogame barra celular mudou tudo porque as pessoas não querem mais cortar caminho eu prefiro comer um bolo do que comer uma maçã é mais gostoso comer o bolo eu fico no celular em vez de hoje eu dou parabéns para um amigo que faz aniversário de whatsapp você não liga mais não é no grupo e faz um ctrl c ctrl v aquela mesma mensagem no grupão para o bro quanto lembra de dar eu brinco que a gente está numa cultura de macarrão instantâneo de microondas que a gente quer tudo muito rápido e a gente está acostumado com isso e me assusta quando a gente pensa nas crianças vocês que tem filhos pequenos é um mundo muito assustador você pensar como regular a atividade cerebral e deixar essas crianças conseguirem encontrar o próprio equilíbrio e não serem tão ansiosas sendo que o mundo estimula isso o tempo inteiro é um grande desafio é super difícil não e é duro e aqui a gente não está falando ah você lógico que cada um vai encontrar o seu caminho tem aí mais ou menos um caminho a seguir como a gente falou tem uns tripés ou quadripé que você precisa fazer pelo menos o básico para começar a ter uma vida um pouco mais produtiva ou saudável porque eu acho que uma coisa está ligada à outra a pessoa fala assim eu sou uma pessoa de sucesso eu sou boa profissionalmente eu não eu elinco que a pessoa de sucesso ela como você falou ela tem uma boa relação na família ela tem uma boa relação com a esposa ou com o cônjuge dela tem uma boa relação com o trabalho tem uma boa relação com o corpo tem uma boa relação com o esporte então essa é uma pessoa de sucesso agora aquela que só ganhou dinheiro e o restante não está está capengando eu não eu particularmente eu falo no livro isso você tem a Adriana Aparecida que é uma personagem do livro bicampeã pan-americana de maratona recordista brasileira de maratona com duas horas e vinte e nove a melhor maratonista da história que o Brasil já teve amiga minha tem o privilégio de ser amigo dela ela é o personagem que abre o livro Adriana é o Neymar da maratona do Brasil só que ela escolheu esporte que não tem pouca pouca visibilidade ela tem ela veio ela passou fome na infância ruptura ela passou fome na infância ela morava em casa de barro que pingava quando chovia três irmãos a mãe o pai alcoólatra a mãe separou história clássica do Brasil pobre e real Brasil verdadeiro o pai alcoólatra a mãe separou foi morar com os filhos no terreno do tio numa casa de barro e a Adriana viu a oportunidade de correr a chance de melhorar a vida dela e fez ela claro que ela foi muito bem sucedida a melhor maratonista do Brasil mas financeiramente bem sucedida agora comparado com o Neymar não dá pra comparar então a performance não tem nada a ver com questão financeira claro que quando você performa você ganha dinheiro só que depende de onde você está você pode trabalhar no mercado financeiro que um CEO de um banco ganha de 10 a 50 milhões por ano e você pode trabalhar numa indústria que paga-se pouco mas só que você pode ser o melhor ali sei lá o melhor pedreiro por exemplo mas só que não paga o salário que o melhor banqueiro vai ganhar você pode até ser o melhor pedreiro que vira o dono da sua construtora e que constrói e tem uma boa renda saiu de fazer cimento pra construir casa mas você é diferente do dono do banco do CEO do banco entendeu mas você se tornou melhor naquilo que você se propõe e são duas pessoas de sucesso muito boas profissionalmente muito então a performance não está associada à financeira e por sinal eu falo no livro tem muita gente com grana que não tem performance muita mas como é que fez? recebeu gerança fez uma graninha porque a grana também ela tem uma questão de estar no lugar certo na hora certa não é sorte tem privilégios também óbvio né quando a pessoa já nasce com muitos privilégios fica mais fácil ela chegar mais opções mais opções eu também tenho o privilégio de ser amigo do Paulo Kachnoff o Paulo Kachnoff foi o executivo o diretor mais novo da Volkswagen a história dele é genial ele vem de família de classe judeus fugitivos caíram aqui no Brasil no ABC no ABC na época dos anos 70 só tinha trabalhado na indústria automotiva ele cresceu quero trabalhar na indústria automotiva foi trabalhar na Volkswagen história longa eu vou encurtar aqui ele se tornou o mais jovem diretor do grupo Volkswagen foi morar na Alemanha e se tornou o o primeiro não alemão a assumir um negócio importante que foi a Audi do Brasil quando ele voltar na Alemanha ele volta como diretor o presidente da Audi no Brasil ele sai da Audi e vira o presidente da Gol Linhas Aéreas é por que eu estou comentando isso? qual foi eu perdi o os privilégios que a gente estava falando o Paulo fala eu falei mas o que que te levou a se tornar esse case ele foi diretor presidente da Audi acho que por volta de 32 anos de idade presidente de uma companhia com 32 anos de idade ele foi diretor acho que com 25 anos de idade foi morar na Alemanha cara muito precoce o cara foi 10 anos presidente da Gol com por aí com 35 anos estou chutando aqui 35 anos ele virou presidente da maior companhia aérea do Brasil que é um negócio muito difícil companhia aérea é o seguinte é outro rolê é um business de serviço com capex de indústria e margem de varejo negócio que não para de pé ciclo de companhia aérea são de 7 anos as companhias quebram e voltam enfim ele falou Lelo eu atrelo ao meu resultado as possibilidades que a minha família me deu apesar de ser uma família de classe média baixa os pais sempre tiveram muita visibilidade que o estudo era importante colocaram ele para fazer idiomas foi aprender a falar inglês então ele fala isso inclusive eu gravei um nem lembro o que eu gravei com ele ele fala ele documentou isso na fala ele documentou que a família as possibilidades financeiras que a família ofereceu a ele fez ele virar o que ele virou mas aí na hora que você fala do mesa e você coloca mais família essa parte mais família ela está linkada a conexões ela está linkada a amor ela está linkada porque vou voltar uma pergunta o que é uma família estruturada? não mais família não está relacionada a família estruturada ou não a socialização a socialização a família eu digo família e amigos a gente não estaria gravando esse podcast se não estivesse ouvindo gente ouvindo perfeito você não estaria correndo atrás dos seus sonhos que eu não sei quais são quais são se você não tivesse a tua seu filho filha esposa família é verdade entendeu? você faz as coisas por alguém é eu li um livro depois eu já estou mal de nome né? mas um livro de uma pessoa que um médico psicanalista é judeu que foi pego e foi para o campo de concentração de outbits e ele ficou lá isso você leu? eu já vi vários relatos ele é super famoso e a história dele é maravilhosa mas o livro dele eu ainda não é legal demais o livro dele pode ler é curtinho é legal demais ele fala como ele era médico psicanalista ele começou a trabalhar para os alemães para tratar os pacientes judeus e não judeus que ficavam doentes no campo de concentração e ele fala que a grande dificuldade do sofrimento era você reincluir e eu falo isso no meu livro mostrar para a pessoa que estava com ele no campo de concentração que valia a pena seguir pela socialização que essa pessoa teria quando saísse de lá com os familiares com os amigos então as pessoas ficavam no campo de concentração porque elas entendiam que no final quando acabasse elas iam ter uma ressocialização é isso que mantive elas vivas no campo em Auschwitz e no Covid a gente viu isso entendeu então o social ele é fundamental sem o social não faz nenhum sentido nada então por isso que o família é super importante é inclusive as pessoas com quem a gente convive que são mais próximas o que você falou é muito verdade eu não estaria empreendendo mesmo tendo um propósito mesmo tendo intenção se eu tivesse a minha volta pessoas que me desestimulassem todos os dias com certeza o seu propósito está sempre associado a alguém e a gente também acumula uma trajetória de propósitos então eu gosto muito de pensar que o meu propósito veio também algo ancestral que veio na minha família dos meus pais aquilo que eu aprendi até com a linguagem do amor deles e que eu levo para mim pela observação não só deles mas também deles e a gente vai carregando isso então é muito mais profundo mesmo e o seu propósito você falou vem de pessoas com certeza o propósito é sempre associado a alguém até porque felicidade só é plena quando compartilhada e a maior o maior motivo das pessoas serem felizes de fato como mostra o maior estudo de felicidade feito na universidade de Harvard é a qualidade das nossas relações qualidade das nossas relações define tudo então não são só as relações é a qualidade delas porque se a gente também tem relações pobres ou muito exaustivas ou muito abusivas isso também vai definir quem a gente se torna eu já tomei muito na cabeça você me falou muitas glórias não eu tive mais derrotas mais dias de luta do que dias de glória mas muito na cabeça com pessoas que me punham pra baixo mas muito inclusive meu pai isso era outra coisa muito parecida que a gente tinha meu pai fazia exatamente a mesma coisa assim hoje não já faz uns 15 anos talvez com uns 35 eu descobri isso eu gosto de quem gosta de mim é isso entendeu aí eu sou bem radical eu sou zero radical na minha vida mas aí eu sou bem radical eu gosto de quem gosta de mim eu sou radical no sentido aí eu sou um jogo noia total entendeu a gente é amigo legal a gente é conhecido se cumprimenta encontramos no restaurante encontramos no shopping ué tudo bem você né se você um dia passar e não me cumprimentar acabou eu não te cumprimento mas por que? porque ou você é meu amigo ou você é de verdade ou você é na essência ou você não é você não é por comodidade você vai me cumprimentar quando você convier ou quando você quiser ou a gente tá junto ou a gente não tá então eu sou radical foi ótimo faz 15 anos muito bom muito bom porque sabe por que? é acabo cruzando com pessoas que eu nem espero e que tem total conexão comigo entendeu? o Sérgio foi isso então você atrai é muito louco você dá espaço pra isso entendeu? você consegue a gente pode falar acredito muito nas energias nos cosmos você começa quando você toma uma atitude radical dessa você se conecta os astros se organizam fica mais fácil de enfim então nisso eu sou radical tô com você e quando você tem um desafio muito grande pra você se preparar já que você trouxe toda essa sua metodologia mesmo a mais família como que você leva isso na prática nos seus hábitos pra você conseguir ter alta performance nas coisas que você faz então não só você é maratonista né mas não só assim ah vou fazer uma prova às vezes até um desafio familiar que às vezes requer mais energia muito mais e tem mais impacto às vezes né do que algo individual puta que pergunta difícil mas fácil de responder também eu fiz 14 maratonas nossa eu tenho 6 muito boas 6 muito ruins e 2 eu fui de coelha puxando um amigo meu então eu fui ajudar ele então meu índio eu sou assim eu sou uma uma pessoa que não calibro ainda bem o excesso de confiança e o medo geralmente eu erro pelo excesso de confiança então as minhas 6 maratonas que eu fui muito bem eu acertei na mosca eu fui com ele o Lelo é quase um inconsequente sou um porra louca total total você vai no limite mesmo do corpo eu tenho um excesso de confiança muito grande é vai dar certo eu minimizo os riscos que isso pode eu sou um péssimo gestor de risco isso eu sou um péssimo gestor de risco eu acredito muito em mim que se eu fizer tudo que eu tenho que fazer eu vou conseguir e quando dá certo eu vou ao limite e consigo então todas as maratonas todas elas que eu fiz as 12 que eu fiz pra performance eu achei que ia morrer várias vezes eu tô correndo achando que eu vou morrer várias vezes é ele tá tentando desmotivar a Paula a continuar com a corridinha dela do mar várias vezes não eu tô mais feliz com a minha corrida que eu não acho que eu vou morrer várias vezes no treino eu acho que eu vou morrer eu achava agora de pirar um pouco o pé mas várias vezes em treinos eu achava eu vou morrer mas sabe o que eu pensava se eu morrer eu vou morrer feliz eu vou morrer ele é realizado porque eu tô falando que eu gosto porque é uma morte excelente cai duro caiu morreu é o que todo mundo sonha é o que todo mundo sonha então sempre que eu pensar acho que eu vou morrer eu vou morrer feliz porque eu tô fazendo o que eu gosto e vou morrer rápido é então correr maratona hoje pra mim depois de 14 mesmo tendo 6 50% de acerto é fácil vamos falar que é fácil eu sei o que eu preciso fazer eu tenho que treinar eu tenho que comer bem eu tenho que dormir que eu vou chegar lá e vai sair e seguir a planilhinha é que não é só planilha você tem que fazer outra é muito difícil correr maratona bem feito porque é alimentação é o sono é a planilha é o que a Paula falou é os 20 ali que não estão na planilha é uma mudança de hábitos profunda a gente tava falando aqui nos bastidores antes de começar eu tenho duas amigas que foram pra maratona eu já corri 3, 4 meias e elas falaram não a gente tem que correr e eu falei gente eu tô muito tranquila com a minha meia podem correr porque eu sei disso que é uma mudança de estilo eu sei que hoje não tem espaço na minha rotina e eu não quero me colocar essa pressão porque é uma mudança tão grande nutricional de descanso e de treino eu não quero comprometer a saúde do meu corpo eu quero correr até eu ficar velhinha então eu não vou fazer um desafio é mas você se dedica a isso e tem o tempo hoje eu não conseguiria fazer então eu com certeza colocaria meu corpo sobre muito estresse correria sem tanto preparo e teria chance de ter lesão e não correr mais eu vou te corrigir porque eu também não tenho tempo eu também tenho minhas situações de estresse eu também tenho minhas eu tenho 3 filhos tem um negócio que eu tô montando também tenho todas as minhas e eu falo pra minha mulher tô falando que eu falo tô falando pra você que eu falo pra ela porque ela também não consegue não consegue porque não é prioridade sim é mas não é mesmo sim eu ponho outras agora outras exato eu acordo todo dia todo dia não mas 6 6 e meia acordo 45 minutos entendeu tô pronto as 8 da manhã tô pronto já fiz mas eu durmo mais cedo então são prioridades vou te responder que eu acabei sendo prolixo óbvio que correr maratona é difícil mas pra mim é uma situação de conforto já sei a questão familiar pra mim é muito difícil é e aí eu não sei como performar na questão familiar entendeu meu pai foi muito legal comigo a vida inteira meu pai foi um autodidata ele fez tudo sozinho ele ficou ele ficou muito rico muito meu pai me deu Porsche com 20 anos de idade ele comprou um Porsche pra mim e uma Ferrari pra ele mas ele perdeu tudo tudo de a gente ter que pagar o plano de saúde porque ele não tinha dinheiro pra pagar o plano de saúde nossa é e é difícil quando você tá lá em cima e você desaba é pior pras pessoas que tiveram muito e perdem é pior do que aquele rico que ficou pobre que ficou rico exato depois que isso começou porque também você não perde você dorme rico acorda pobre ele demorou ali uns 10 anos que foi se desconstruindo tudo que ele fazia dar errado tudo que ele fez dar certo depois tudo que fazia dar errado e obviamente a relação mudou muito é lógico entendeu ele ficou muito agressivo e eu comecei eu me descolei dele então eu comecei a ter algum sucesso e ele eu acho é difícil aí eu não sei te responder mas eu acho que teve uma questão de ele me abandonou ele tá concorrendo comigo então ele começou a falar absurdos pra mim absurdos assim do mais alto que você pode imaginar põe absurdos põe duplica isso é várias vezes ele me chamou de vagabundo de pilantra de imbecil então você sai de um de um almoço com teu pai que ele chama de pilantra de vagabundo de imbecil o cara que sempre foi muito legal você já entra no carro e fala cara sabe que eu sou isso porque você tem muita relação de confiança com essa pessoa entendeu foi estabelecida uma relação muito profunda de confiança então obviamente você esquece você fala caramba será que eu sou teu estudo e aí que eu quero tocar você acha que porque você colocou mesa mais família socialização mas você acha que o meio pra esses caras inclusive todos esses caras que você entrevistou mais de mil pessoas do esporte que você passou de alta performance o meio influencia muito na pessoa que você vai ser então assim se eu tô no meio de pessoas altamente competentes eu também é aquele seja você é a média dos seus cinco isso de fato é verdade ou é muito mais da pessoa o quanto que ela se dedica o quanto que ela tem olha só pra concluir a história do meu pai eu agradeço a ele porque ele me fez uma ruptura eu passei por uma ruptura com meu pai é verdade tardia mas eu passei entendeu e eu lembro que eu pensava o seguinte eu vou mostrar pra ele que eu não sou isso que ele tá falando então foi bom pra mim eu agradeço a ele apesar de ser duro e até hoje eu não sei lidar com essa hoje melhorou a relação mas ainda temos alguns atritos ainda e eu não sei lidar entendeu porque é meu pai então é muito difícil respondendo a tua pergunta e eu falo isso nas minhas palestras se a gente analisar a história da humanidade ela é feita de ciclos tá então é se a gente pegar ali até antes que eu falo na minha palestra que eu vou te falar mas se a gente pegar até antes o Da Vinci é de 1500 Michelangelo também o Da Vinci era pintura o Michelangelo era escultura mas os dois e se odiavam eram amigos mas não se gostavam um alimentava o outro aí vamos pegar a música Vivaldi Beethoven Bach Mozart todo do mesmo século tá vamos voltando pra gente analisar a gente tem que ter dados eu gosto de ter dados não e pra fazer projeção pra falar de hoje você precisa entender o que aconteceu no passado vamos pegar na arte Andy Warhol hoje eu tô ruim de nome o espanhol que tem bigodinho o Salvador Dali Salvador Dali hoje eu tô ruim de nome Picasso todos da mesma geração dividido por 100 anos vamos pra tecnologia você pega os caras da Big Tech tudo o mesmo tecnologia o Gordon da Intel Jobs da Apple Microsoft o Bill Gates Elon Musk o da Amazon o Jeff Bezos todos menos de 100 anos Steve Jobs mesma coisa entendeu então você tem agrupamentos Richard Branson da Virgin também mesma coisa mesma coisa o que eu falo na palestra é o seguinte você tem fases grupos e o boom e a performance porque tem fases a gente vive a fase hoje a gente vive três grandes fases tecnologia saúde e finanças fases o que é fases as pessoas se agrupam então tem uma fase de agrupamento de família mais amigos o mesa que vem a performance então a história diz isso entendeu a história diz isso você tem que andar com as pessoas certas porque elas vão te trazer os benefícios por mais duro que seja você pega o Senna com o Prost a maior rivalidade talvez a Fórmula 1 um puxou o outro o Senna só virou o Senna com o Prost Nadal e o Federer o Magic Johnson e o Michael Jordan é isso é uma mistura até porque nós somos bichos sociais a gente influencia e é influenciado só que como a gente lida com essas influências e as escolhas também que a gente decide ter das pessoas próximas ou não é que vai ditar quem a gente é isso porque talvez tem alguém que fale nossa então eu estou condenado porque eu tenho pessoas muito tóxicas ao meu redor etc o grau de relação que você vai ter de proximidade e de convívio você que tem essa liberdade de escolher poxa mas é da minha família você tem a liberdade de escolher o quanto que você vai se aproximar ou não quanto que você pode estudar pra ressignificar eu mesma comecei a estudar muito comunicação não violenta pra melhorar as minhas relações porque eu entendia que existia um conflito de comunicação mesmo quando eu e minha mãe por exemplo queríamos as mesmas coisas com objetivos muito similares a gente não conseguia comunicar e acabava tendo conflito fui estudar algo já que ela não teve essa possibilidade e a gente hoje tem mais acesso a informação estudei e a minha forma de comunicar acabou também mudando a dela e hoje a gente nossa tem um outro grau de relação não que a gente tem utopia a gente tem acaba tendo conflitos mas o jeito de resolver isso é com muito mais leveza e não é à toa então quando a gente também se mune e sabe isso que você falou sabe até onde eu quero ir você sabe até onde você quer ir com cada pessoa com quem você vai investir energia porque relacionamento é energia é verdade e quando a gente dedica energia pra uma pessoa a gente deixa de dedicar pra outras por isso que realmente a qualidade é mais importante que a quantidade porque aquela pessoa que resolve ser sociável com um monte de gente vai deixar as relações mais próximas dela fracas por questão de tempo ela não vai ter tempo pra deixar a energia então são essas questões que a gente tem que se fazer porque senão a gente liga num piloto automático se distancia da vida que a gente queria construir de alta performance e não entende porquê é e até continuando e puxando de alta performance a gente não poderia deixar de te perguntar em relação ao sono você comentou muito o que você faz né sobre alimentação e tal você falou de dormir cedo você tem rituais o que você gosta de fazer até por ter filho pequeno imagino o desafio que seja é nós tivemos dele e foi recente tá não é não é que faz tempo é pequenininho é um ano eu acho o sono muito importante é a coisa mais difícil da paternidade é a baixa qualidade do sono é entendeu e a gente tem um filho de oito anos e quando ele nasceu eu tentei a gente optou por ter não ter uma babá assim a gente tem uma ajudante vamos falar e eu tentei no primeiro sei lá 30 dias vamos falar fazer o o processo noturno de madrugada do Max mas eu não consegui aí eu fiz um acordo a noite não conta comigo porque eu preciso trabalhar então eu eu acordava dava de mamar trocava fraude eu chegava no escritório sei lá nove oito e meia nove e meia sei lá depois do almoço eu não conseguia trabalhar eu tinha que ir pra uma salinha dormir aí eu falei ó não dá então a gente tem esse acordo a noite eu preciso dormir entendeu mas eu eu sou um cara que valoriza muito o sono muito 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 eu fico imprestável se eu não dormir imprestável eu sou hiperativo eu gasto muita energia durante o dia se eu não durmo acabou eu tô derrotado então você consegue fazer isso dormir quantas horas por noite mais ou menos eu já tive né várias fases da vida então quando você tá solteiro você vai dormir tarde bebe agora a vida tá ótima porque eu tô a gente tá como a gente tá com três filhos a gente vive básica pra eles nascidos pra eles não dá tempo eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer meu esporte de manhã eu trabalho e no final da tarde no final do dia eu vou ser o pai a gente é bem tenso eu e minha mulher a gente é bem tenso então quando eu tô fazendo esporte eu faço muito esporte quando eu tô trabalhando eu trabalho muito e quando eu tô em casa eu sou muito pai então tá muito encaixadinho agora tá gostoso tá fácil a agenda tá fácil porque a gente só faz isso entendeu então acordo cedo corro trabalho o dia inteiro final do dia eu tô pai é isso tá uma moleza hoje geralmente eu deito é que a moleza é fruto da tua rotina parece que é assim mas é como a rotina é importante os hábitos é muito exaustivo com certeza se você sai um fim de semana um dia que você teve um evento fora acabou nossa pra voltar deve ser então hoje com 50 anos de idade eu prefiro não ir porque minha agenda é tão demandada a minha agenda mas ela tá funcionando então eu tenho que acordar fazer meu esporte eu trabalho e fico com eles qualquer coisa e tá muito ajustado assim não cabe mais uma coisa então se eu tiver um evento fora vai me prejudicar eu vou dormir tarde eu vou só vou se é muito muito legal de ir preciso ir um amigo então eu vou porque tá muito claro que daqui a pouco quando eles crescerem vai pra escola a demanda é menor claro que eu vou voltar a fazer né me socializar mas agora tá muito ajeitado então eu geralmente deito umas 10 e meia eu dou uma lida lá de meia hora já quando eu não leio quando eu não durmo com um livro no colo 11 horas eu apago a luz e durmo às vezes tem acontecido de eu dormir com a luz acesa e o livro no colo sei lá das 11 às 6 e meia e pau até pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo a gente tem um aplicativo que a gente acabou de lançar que a gente digitalizou toda a higiene do sono pra quem não sabe são métodos psicoeducativos pra você melhorar sua rotina do dia e da noite pra você conseguir ter uma melhor qualidade de sono então principalmente pra quem tem insônia que é o que mais prevalece o país e o mundo a gente ajuda nesse processo a gente criou o score do sono então todo dia de manhã você vai ter uma nota do seu sono como que tá a sua sensação tem várias outras notas lá um monte de conteúdo pra você poder aprender também mas na descrição do episódio tem um link que você pode baixar tanto o iOS quanto o Android você pode baixar o aplicativo e trazer muito feedback pra gente também sobre isso Marcelo me fala uma coisa Lelo você fala muito do do desses profissionais de alta performance e vindo muito pro meio corporativo e eu vejo que você tem visto ao longo desses anos uma mudança porque antigamente a gente via muito foco exclusivamente no trabalho então o profissional era esse cara o cara que trabalhava muito e performava no trabalho hoje em dia com tanta informação você tá vendo esses caras também de altíssima performance porque eu vejo os CEOs de antigamente e aí você pega esses novos que você mencionou das big techs é todo o cara aparentemente muito mais saudável a galera tá mais preocupada com a saúde de fato olha eu acho que tem uma onda gigantesca você falou uma coisa ou é hypezinho não não eu acho que tem porque a gente tem mais informação antigamente não existia o burnout o burnout não existia então você falou no começo os atletas de ponta tendo burnout eu acho assim eu sou muito crítico em relação a isso porque se você escolher uma profissão e se você escolher eu chegar a ser o melhor porque não foi um acaso o acaso claro que tirando o Djokovic que falou com o oitão mas você começa a fazer um negócio você começa a gostar você vai fazendo mais mas aí você começa a subir caramba eu tô chegando e vai ficando mais difícil não é que você chegou do zero a um em dois dias você foi chegando a hora que você chega lá claro que tem pressão mas já tinha pressão pra você chegar lá então você vem sendo preparado pra chegar a essa pressão a mesma coisa o CEO você vem você começa como estagiário como trainee você vai você vai subindo subindo aí você perde o emprego aí você volta aí você começa você vira VP diretor você fala tô perto você sabe que tá perto a hora que você chega você fala ah o atleta a Simone Biles eu fiz um post no Instagram eu acho assim é ela já deveria não ser o caso ao certo se ela já tinha um acompanhamento psicológico se ela não tinha tá errado porque ela já devia ter desde o começo se ela tinha um acompanhamento se ela não tinha alguém errou tá se ela tinha e chegou lá e burn out cara abre mão porque você não é obrigado a fazer isso o que não dá é você ir pra uma vaga olímpica e chegar nas olimpíadas e não optar por não competir que foi o que ela fez porque quando ela opta por não competir ela deixou alguém de fora alguém que ela foi melhor na seletiva ela ganhou a seletiva ela foi inscrita e ela foi excluída ela pediu pra sair o burn out não vem da noite pro dia o burn out vem acontecendo então ela foi numa avaliação externa que não tô lá dentro pra saber o que aconteceu ela foi egoísta porque ela ela deixou de dar oportunidade pra alguém é entendeu quando alguém se dopa eu fico muito puto o Armstrong ele se dopou mas ele era o melhor que todo mundo se dopava então ele foi melhor dos dopados não 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 é verdade porque o doping quando ele tinha muito dinheiro o doping dele era melhor que os outros então quando você faz alguma coisa que você só pensa em você e no esporte na vida profissional você realmente tem uma hora que você só pensa em você tem consequências entendeu então eu eu soar radicalmente contra o que aconteceu com ela tá e não gosto de passar a mão na cabeça porque ela deixou alguém de fora não por ela por alguém se ela tava em processo de banal ela devia ter avisado eu não vou pras olimpíadas seria mais nobre da parte dela com relação aos CEOs acontece a mesma coisa quando você chega lá é muito difícil ficar lá entendeu porque tem cobrança de cima e tem cobrança de baixo tem cobrança do conselho ou do acionista que é o dono da empresa e tem cobrança de baixo que é os funcionários que estão o CEO basicamente é um administrador de pessoas é e aí se você ainda é uma empresa de capital aberto ainda tem muita visibilidade na mídia putz aí tem a mídia ainda também pra te cobrando te cobrando exato se você tem qualquer informação ou o presidente ali é muito difícil né e cada vez mais eu escuto dos CEOs falando pô eu estou exausto eu preciso meditar eu preciso fazer esporte cada vez mais o mesa entra naturalmente na vida das pessoas é o mesa mais família porque dos CEOs porque eles sentem essa necessidade é que antigamente não tinha preciso meditar eu preciso fazer esporte antigamente não se tinha esse nível de informação entendeu então eu vejo os CEOs descobrindo esses esses subterfúgios pra se manter ativo performando na cadeira sim e se você já que a gente tá aqui esse papo tá gostoso a gente tá querendo tirar o máximo possível mas olha eu já tô muito curiosa pra ver o seu livro e tenho certeza que quem está nos ouvindo também depois de de ver toda a sua história de vida é muito legal quando a pessoa traz a bagagem a experiência e o que você faz no seu dia a dia eu sou muito a favor da coerência né a gente falar e a gente praticar aquilo que a gente realmente faz e dá pra perceber que você leva isso pra tua vida e se você pudesse deixar um recado final pra quem escuta porque eu fico pensando assim você que já faz esporte desde os nove anos de idade que você faz muitos fez e faz muitos tipos de esporte então você foi uma pessoa que performou vários campos diferentes em áreas diferentes com atletas diferentes e não só no esporte também como na vida profissional então você leva essa reflexão pra além de um setor só mas vai né muito e eu fico pensando poxa quando eu tô correndo ali eu fico muitas vezes numa batalha mental muitas vezes não todas eu fico numa batalha mental eu comigo mesma eu falo que é uma meditação ativa mas é uma meditação bem difícil porque eu fico vamos Paula aí daqui a pouco a mente fala nossa mas esse tênis tá apertado né nossa mas você podia parar pra beber água nossa mas você tá com incômodo no corpo tá doendo e você fica nessa e é o tempo inteiro você escolhendo qual mentalidade você quer alimentar porque a gente tem poucos poucos controles na nossa vida mas a gente pode controlar o nosso foco fico não vamos lá objetivo ou eu fico até enganando a mente não você pode fazer nesse treino então 3 quilômetros aí eu faço 3 fez 3 faz 5 aí você faz 5 não fez 7 e aí você vai se enganando focando num objetivo pequeno pra chegar num objetivo maior e eu levo isso pra minha vida né quando o objetivo parece muito grande que a mente fica assustada não faz menos então faz essa atividade depois você se preocupa com tudo e isso funciona muito eu quero saber de você que você ainda enfrenta esses questionamentos até hoje quando você corre uma maratona e assim se sim ou até se não que recado você poderia deixar pras pessoas levarem pra vida pra elas conseguirem ter resultados com mais performance Paula eu não sei se quem tá falando de correr sou eu ou você porque você falou exatamente o que acontece comigo que eu tenho 14 é bom mas ele falou que é ridículo que é fácil e a gente se sente melhor é ótimo o processo de correr uma maratona eu já sei o caminho eu não sei se no dia eu vou performar mas eu porque 50% de acerto sim lógico mas eu já sei o caminho qual é mas você falando sou eu porque é claro que eu acordo de manhãzinha com preguiça é claro que quando eu tô lá no treino ou de pista que é de velocidade que é muito intenso e dói você fala cara não aguento mais tá me doendo quando você tá fazendo um treino longo de 36 quilômetros você chega a fazer treino de 36 pra correr a maratona você tá lá no 30 você fala ainda falta 6 eu não aguento exausto e a cabeça é quando você tá correndo a maratona que você tá no máximo da performance né porque correr a maratona é fácil correr a maratona eu falo qualquer um corre a maratona você treina lá 3, 6 meses você faz a maratona em 6 horas você vai meio que andando corre andando corre você faz o duro é você fazendo o seu melhor na sua melhor versão é muito difícil porque dói é uma prova que é longa e curta ao mesmo tempo porque você tem que fazer muito rápido dentro do teu ritmo aí dói e se você não faz o processo de treinamento físico e mental quando você chegar na prova quando você tá num treino desse que você fala ai o tênis tá me doendo ai minha coluna não sei o que o músculo não sei o que o que vai acontecer quando você chega e eu falo no livro isso eu tenho um amigo meu que corre muito comigo e o que acontece isso com ele chega na hora acontece isso com ele o que que é se você fica os treinamentos todos físicos e mental porque você tá treinando mental e a maratona é muito mental pensando ah a dor o músculo eu tô exausta o que que acontece na hora da dor da prova que você tá no máximo da sua performance vai aumentar vem os pensamentos que você teve no treino você treinou aqueles pensamentos exato você treinou a distância e os treinamentos então se você no treinamento treina pô tá doendo mas eu tô bem hoje pô eu tô com uma dorzinha aqui mas cara tá rolando pô eu acordei cedo hoje tá difícil mas eu tô rendendo eu tô aqui entendeu se você consegue condicionar o seu corpo como você tá fazendo com sua mente com seu corpo com a sua mente se você faz essa conexão a hora que chegar na na prova a hora que chegar no 35 da maratona que ainda falta 7 é a hora que mais dói porque falta muito 7 que ainda é muito e você já correu 35 os pensamentos que vem aí vem o jogo do o jogo mental do tênis é vem o diabinho falar eu tô exausto e agora ferrou será que eu aguento aí você vem e fala não mas calma aí a a respiração já começa a ficar mais é isso é isso você começa a ficar cansado isso é desesperador a prova fica feia porque as pessoas começam a correr mais devagar o chão tá sujo cheio de água porque todo mundo já bebeu água a energia da prova fica pesada então se você não tiver com os pensamentos bons que você treinou esses pensamentos você ferrou entendeu então o que eu vou falar acho que se é que eu poderia dar alguma dica de novo eu não me sinto que é e essa é inclusive minha última pergunta qual a mensagem que você deixa pra quem tá buscando eu não sei nem se eu quem sou eu pra dar uma mensagem aqui mas eu acho assim pelos meus estudos todos que eu ao longo da vida fui tendo a curiosidade de colher é tá tudo na cabeça tá tudo na cabeça correr maratona é mental não é físico a questão de ser sucesso não tá associado a finanças a grana é então essa história que o pessoal fala o próprio pai rico pai pobre o livro né super famoso e o cara mesmo fala a pessoa que é rico a grande diferença dela é a mentalidade a pessoa que tem muito sucesso a grande diferença dela é a mentalidade você acredita nisso? não mas totalmente sim 100% a dica que eu é o seguinte acredito em você a gente vive uma onda tá e como que eu acredito em mim? porque pô beleza acredito em você muito bonito isso acredito em você mas e como é que eu acredito em mim? a gente vem numa onda acho que você tem algumas açõezinhas pra fazer pra começar a dar essa a gente vem numa onda muito negativa né então a mídia vem de jornal e com o máximo respeito é porque vem demais mas é um bismo porque vem demais a catástrofe vem demais que alegria é lógico o tsunami que morreu um milhão você lê o jornal e fala caraca agora fez tava todo mundo na praia tomando sol não é notícia não né até é mas é menos relevante é a gente lê o raio de manhã é é é notícia ruim a gente lê o jornal é notícia ruim a gente os celulares notícia ruim é o banalto a gente tem muito mais informação então de banalto é uma onda negativa que permeia o nosso ecossistema muito grande né então como como é performar como ter o otimismo né não é nem o otimismo é ser realista eu vou ter problema mas é como lidar com o problema e aí o mesa mais família acabei não falando isso o mesa mais família ele te dá um negócio que eu criei chamado inteligência estrutural pra você tá pronto pra inteligência emocional a inteligência emocional é saber lidar com a frustração mas como é que você lida com a frustração se você não tá preparado inteligência estrutural que é o mesa mais família vai te dar aí condições pra você ter a inteligência emocional pra passar por aquele problema porque a inteligência e a Carla Tchepo fala isso a inteligência emocional ficou meio que ah eu relevo o problema não pra você aprender você tem que entrar dentro do problema entende o que aconteceu avalia analisa e sai dele pra você sair mais forte você tem que ter inteligência estrutural que é o mesa mais família aí como é que faz você tem que achar alguma coisa que você goste não importa qual atividade se é esportiva se é profissional ter um hobby ter um não sei se é hobby porque as pessoas também ah eu sou bom de o meu filho tá nessa eu quero jogar videogame não ah tá entendi entendeu isso não é isso não é não é isso é o passatempo isso pode ser o seu mindfulness mas não é o seu entendeu não é o hobby é achar alguma coisa que você se identifique que você vê valor naquilo porque também falar pô eu vou sei lá construir um negócio que não tem valor você vai ser medíocre porque se não tem valor não tem valor então o hobby precisa ter algum valor né sim você precisa achar alguma coisa que tenha algum valor que você se identifique preferencialmente tá num ecossistema é que conspire com pessoas melhores que você com pessoas que pensam parecido com você ou não pensam parecido mas tem os mesmos índoles os mesmos princípios valores que você é fazer aquilo com muita insistência muito foco resiliência vai dar errado vai dar certo vai dar errado vai dar certo você tem que ter resiliência e ter tempo ao tempo nada vem por demora 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 ah mas eu vejo ali que o fulano a Beltrana é em muito curto espaço de tempo virou influência ele tá bombando mas aí é um caso muito isolado que a gente não sabe o que aconteceu a gente não estudou a gente não pode achar que um ou outro são padrões normais da sociedade quando um ou outro se descolam muito rapidamente é porque alguma coisa que a gente não estudou aconteceu isso não é é é que nem o pessoal falar o Whindersson Nunes legal mas o cara pô youtuber tá gigante mas vai fazer o que o cara faz todos os dias com a consistência que o cara faz assim é de tirar o chapéu é isso então não dá pra você também olhar só uma fotografia e julgar a pessoa pela foto vai olhar a história consistência foco resiliência que você falou disciplina todos os adjetivos que também já são meio conhecidos assim o duro é como você usa esses adjetivos no seu dia a dia muito legal até porque no exemplo que você trouxe do Whindersson ele tem um histórico muito grande de depressão então as pessoas também precisam pagar o preço e um crescimento mais sustentável quando você cuida de todos esses pilares que você trouxe na metodologia mesa mais família você consegue ir mais longe de uma forma sustentável mesmo se equilibrando se garantindo a sua própria manutenção ao longo do caminho e foi uma delícia esse papo quero te agradecer pela disponibilidade por contar sua história foi muito gostoso muito bom prazer obrigado gente foi ótimo Lelo obrigado e bom e pra você tá aqui errei pra você que escuta e que nos assiste não deixa de clicar no sininho colocar no seguir na principal plataforma que você escute o podcast spotify deezer google podcast apple enfim e no youtube sininho não esquece pra gente poder atingir mais e mais pessoas acho que é isso né Paulo quer deixar suas redes pras pessoas se conectarem não 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 calma e o livro quando que vai ser lançado aonde vai ser lançado e onde as pessoas podem te encontrar tá bom o livro chama muito acima da média eu tenho cases de pessoas eu falo um pouco do que né do que eu falei aqui com cases que eu trago de pessoas que foram acima da média é pela editora citadel que é uma editora super importante é eu vou lançar em agosto provavelmente o lançamento vai ser na livraria atravessa aqui do shopping guatemida falha lima isso ainda não tá certo mas muito provavelmente eu aviso vocês pra me seguir o meu instagram é arrobalelapovião meu linkedin é marceloapovião e acho que é isso né tem mais não sei boa então se conectem ao Lelo isso a gente também e até o próximo cuidando de você